A gente vai agora palestrar sobre o aproveitamento térmico, elétrico ou vehicular, ver quais são os critérios para viabilidade econômica, como é que a gente pode comparar isso. Mas eu vou justamente falar um pouco também desse caminho até chegar aí. Eu sou da Rotária do Brasil e essa palestra foi preparada junto com a Carolina Cabral. Bem, quando a gente fala de produção de biogás, nós temos basicamente três vias que podem produzir o nosso biogás. Um, a gente já falou bastante, criatores do ASPE. O segundo, que não é utilizado tanto até agora no Brasil, mas eu acredito que deveria ser um caminho utilizado, é fazer coberturas para as lagoas anaeróbias e utilizar o biogás dessas lagoas anaeróbias no tratamento do esgoto também. E o terceiro, justamente quando você tem uma situação onde você não quer utilizar o tratamento anaeróbio no fluxo completo do esgoto, você pode tratar o lodo de forma anaeróbia, onde você concentra o gás em um ponto e pode controlar muito melhor, nesse ponto aqui, você controlar muito melhor a questão do eudoros. Então, é uma questão de decisão, mas eu queria frisar que nós estamos no tratamento do esgoto. E justamente por isso, eu vejo que somente o tratamento anaeróbio, muitas vezes, não atende às exigências que nós temos hoje ambientalmente para o lançamento de influentes. Então, eu acredito que sempre se precisa de uma etapa aeróbia no tratamento anaeróbio de esgoto. Aqui estamos na Sanepar, estamos naquela empresa que quando eu ainda estava na Alemanha, para mim, realmente, era aquela empresa top de linha por utilizar o RALF em todos os lados, o tratamento em todos os lados. Na Alemanha, nós não temos reatores anaeróbios e eu vejo que nesse clima quente que nós temos na América Latina ou em muitos países do Sul, realmente, deveria ser uma etapa anterior no tratamento. Mas, você mencionou isso já, e muitas vezes, quando a gente trabalha com comunidades ou também com SAMAIS, eles dizem, não, anaeróbio não o queira. Eu estou sentindo essa onda, digamos, na Sanepar. O que faz isso? Isso faz que hoje estão se lançando muitas estações no mercado, onde você faz um puro tratamento aeróbio. O que significa isso? Eu estou investindo energia para transformar matéria orgânica em louro. Porque, muitas vezes, depois, eu até estou lançando junto com o efluente, porque eu não estou tratando bem a questão da água de chuva. Então, essa questão, eles eram muito bem pensadas. Essa estação aqui, que a gente recentemente construiu em Pinhão, aqui no Paraná, é uma estação que recebe 1.200 miligramas de DBO. Será que isso é adequado para fazer um tratamento aeróbio? Eu acredito muito que a gente deveria pensar em combinações do anaeróbio e aeróbio. Utiliza o que é bom em cada processo, que é, no anaeróbio, produzir energia, em vez de injetar energia para reduzir a carga orgânica. Mas, utilizar o polimento na parte aeróbia, onde você não pode chegar pelo lento crescimento das bactérias metanogênicas, que fariam imensos os reatórios anaeróbios. Então, você tem que utilizar essa combinação. Já na Gua do Sul, foi para esse caminho, e colocar o ASB, antes do reator aeróbio, nesse caso aeróbio, foi ativado por o batelado. Bem, custos. Tem que ter viabilidade. E aí, a coisa está muito clara. Nós fizemos, em detalhe, e vocês podem ver aqui, publicado no Ministério das Cidades, dentro do projeto ProBiogás, que foi um projeto do Ministério das Cidades, junto com a cooperação do Mar, nós fizemos um detalhado trabalho, comparando vários sistemas, e eu peguei aqui o sistema, o ASB, sem uso de biogás, mas com um lodo ativado convencional, comparando com o lodo ativado, a aeração prologada, que é, basicamente, o que, muitas vezes, está sendo feito agora, nos casos que você não quer o anaeróbio. Ele é 35% mais econômico do que isso em life cycle costs, ou seja, valor presente, OPEX e CAPEX, tudo em conjunto. Então, nós não podemos nos deixar o luxo em um mundo onde nós precisamos universalizar o tratamento de esgoto. Agora, partir para uma solução só porque nós não sabíamos como fazer estanque, tratamento anaeróbico. Isso você vai abordar um pouco, então eu vou pular essa parte. Estamos tratando esgoto, anaerobicamente, mas nós temos muitos problemas de odor, nós temos muitos problemas operacionais e a gente tem que combater isso. Um caminho é, realmente, hoje, com as tecnologias que nós temos, fazer reatores estanques. Na época, estávamos tratando água, ou esgoto. Então, tratando esgoto, eu não estava preocupado com o ar. Hoje, eu sei que eu devo estar preocupado com o ar, também pela rejeição social, pelo odor. Então, pelo menos, devo coletar bem e queimar esse gás. Na queima, eu já estou oxidando o agro-exércico e, com isso, eu não tenho esse problema. Mas, tem outros aspectos mais. Eu posso utilizar isso para gerar energia e, cada vez, por sorte, eu digo como sanitarista, a energia é mais cara. então, fica mais viável fazer o uso do biogás. E, eu tenho também aspectos climáticos. Então, quem não preencheu o questionamento antes aqui, tem pelo menos um que você pode colocar lá no Enabitat, aquela que foi colocada. Então, essa questão de gás, de gás, efeito estufa, é cada vez mais importante. O Carlos mostrou isso na palestra dele e nós temos que nos preocupar com essa parte, não só com o tratamento da água. Essa questão, e aí, vem agora, por que fazer o uso do biogás? Porque o uso do biogás faz que eu estou começando a tratar o meu biogás como combustível. Eu não quero um carro que está vazando o meu combustível, porque eu vou ter que, além do problema ambiental, eu vou ter que abastecer sempre o carro. Então, eu tenho um efeito adicional ao uso, que é o controle de vazamentos e, com isso, a redução do dores. Uma planta típica que gera biogás pode se utilizar para calor, pode se utilizar para gerar energia elétrica, ou pode se tratar mais ainda e utilizar para veículos ou até injitar o gás na rede de gás natural. Eu quero entrar um pouco nessas questões, porque quem não trabalhou ainda com o biogás, muitas vezes diz, ah, que bom, você está numa etia aí gerando biogás. Então, pode gerar energia com isso? Sim, pode, mas tem que, dependendo do caso, você tem que tratar. E, para fazer só um aquecimento, não precisa tanto tratamento. Precisa também tratamento, mas não tanto. E, para fazer uma aplicação em veículos, por exemplo, você tem que ter um tratamento muito sofisticado. Então, não depende muito do que você quer, aonde você quer chegar. Então, não depende muito de quanto você tem que investir para chegar naquela qualidade de gás. Ok, como eu vou fazer então o tratamento? Eu quero dar alguns exemplos para as diversas tecnologias que a gente precisa. Aqui nós temos novamente a situação. Eu estou gerando o gás, que normalmente sai entre 60% e 80% de metano, e para muitos usos eu posso utilizar ele assim como está. Eu só devo remover o HVS e eu devo remover a umidade. Aí eu posso já utilizar na cogeração, na combustão, ou também diretamente. Mas se eu quero ir a usos mais especializados, eu devo remover o C2. A remoção do C2 é um processo gostoso. Então, eu devo pensar muito bem se eu quero fazer um uso veicular ou industrial ou em digitar em uma rede de gato natural, eu devo ter muito claro por que vale isso a pena para mim nesse caso. Então, vamos nos concentrar na pergunta como removemos essas substâncias aqui. E começamos com o mais simples, remover a umidade. O gás sai basicamente saturado em água com os 25 a 35 graus, do red rock. Com isso, esse gás tem uma habilidade muito forte de ter dentro dele o água. Esfriando esse gás, ele perde essa capacidade. Eu recebo por condensação um gás que já é muito mais seco e quando eu esquento ele novamente ele está completamente seco. umidade junto com o H2S me faz corrosão. Por isso, eu devo eliminar a umidade e muitas vezes ele me faz direto um problema também com o motor. É nada mais que colocar um refrigerador de biogás e ter depois uma possibilidade de condensação. Agora, eliminando o H2S, isso já é um pouquinho mais complicado. Eu devo fazer isso por questão que o H2S sendo oxidado ele é ácido sulfúrico. H2S é o 4. Então, o problema grave disso é que o ácido vai destruir o motor rapidamente e também todas as tubulações. Então, eu devo eliminar ele. em casos quando eu tenho concentrações acima de 1.000 digamos de 500 miligramas PPM de H2S, eu faço uma biodesulfurização primeiro. Por que isso? Porque não me custa muito fazer isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem formas de fazer isso dentro do reservatório, como também construir tanques para uma biopropagulação para eliminar o H2S. E depois, eu tenho ainda um restante de PPMs que ainda não seria recomendado muitas vezes para colocar no motor e neste caso, eu utilizo cavão ativado para eliminar esse restante do H2S, entrando no motor abaixo de 100 PPM muitas vezes. Estamos indo no mais complicado, como eu falei para vocês. agora, queremos remover o gás carbônico. Se a gente quer remover o gás carbônico, eu tenho uma série de possibilidades de fazer isso. Uma seria por membranas, é uma tecnologia bastante utilizada, e a outra por lavagem com água e supressão. Outra tecnologia bastante utilizada, ou uma absorção física, química, com os solventes orgânicos. Essas são basicamente as três mais utilizadas tecnologias, todas elas não são baratas e somente valem a pena se eu tenho um uso muito nobre para esse gás, eu tenho um preço muito alto que se paga para isso, ou eu tenho uma quantidade de gás extremamente grande. o que que eu faço então com esse gás já tratado por várias vias? O mais simples é o uso térmico, eu posso injetar uma caldeira de biogás, essa caldeira ela aguenta uma umidade relativa de 60%, até 60%, ela aguenta um metano que só tem em torno de 50% de situação com metano e eu posso também ter compostos suvorosos ainda. Isso me faz que esse uso de biogás ele é relativamente barato e a eficiência de conversão do biogás para a energia térmica é alta, mais que 90%. Então é interessante. A Edson Jerônimo em Cusco por exemplo utiliza o biogás para fazer a calefação do próprio biodigestor porque lá em Cusco é bastante frio. Mas eu vejo mais interessante as situações no Brasil no uso aonde eu utilizo esse calor para a secagem de Lodofor. Essa foto da Albrecht da Edmontes Claros é uma Edson Jerônimo da Copasa em Minas Gerais onde se utiliza diretamente eu acredito que vai ser abordado em outra parte da palestra se utiliza essa secagem de lodo para ter um lodo que realmente se pode utilizar totalmente rigenizado. Aqui na Sanepar foi desenvolvido o processo Steel que é muito interessante para pequeno e médio porte. está sendo neste momento agora elaborado o uso realmente em escala real aonde você combina tanto o solar como o biogás para um piso radiante que te faz que você pode trabalhar com a higienização ou também com a secagem do lodo. Outra possibilidade que se utiliza bastante na Alemanha que eu vejo um campo muito grande aqui no Brasil seria a secagem do lodo utilizando tanto o sistema solar junto com a energia térmica do biogás que talvez saia do motor. E aí entrando na questão do motor esse é meu pessoal favorito nós temos na Alemanha mais de 900 estações que utilizam o biogás dentro de motores elétricos para gerar energia para o tratamento e temos uma cobertura de uns 60% mais ou menos da energia autoproduzida. Aqui no Brasil nós fizemos uma experiência na Ete Jacuí P2 dentro de um projeto P&D da Embasa na Coelva onde nós instalamos um WASB que não tinha ainda uma captação de gás nós instalamos todo o sistema é uma palestra em si de falar sobre todos os aspectos disso só quero mostrar umas fotos para vocês onde nós instalamos o queimador e nós fizemos um reservatório de gás por fora do reator porque a gente precisava para o motor um fluxo contínuo de gás e a gente instalou dentro desse reservatório também já a biodesulfurização essa biodesulfurização com uma membrana dupla combinada você chega até o reservatório de membrana dupla para o biogás e esse biogás saindo desse reservatório ele vai para o motor que é controlado via telemetria em vários pontos você pode controlar aqui com o celular o importante é que nós instalamos também um tratamento do biogás mas eu quero frezar em outro ponto nessas nessas fotos aqui aqui o motor totalmente instalado bonitinho ele está lá hoje bonitinho mas ele não está operando por que ele não está operando? porque a operação sustentável é um desafio tem dois desafios nisso um processo novo no Brasil esse é um motor importado nós tivemos problemas com peças importadas que demoraram muito tempo para chegar no Brasil na Alemanha você tem esse tipo de peça em dois dias no Brasil a gente precisou seis semanas ok pode utilizar um motor brasileiro mas a possibilidade de um órgão público desculpam todos que são de órgão público mas vocês sabem isso vocês precisam licitações para tudo então reagir a uma situação de emergência é muito complicado de fazer isso de forma contínua e cada dia parado é um dia onde você perde viabilidade do teu motor funcionando bem está claro que o lodo ativado para 100 mil habitantes com o ASB e lodo ativado com o sem uso é 9% mais econômico se você tem um uso direto do biogás novamente aqui está o link se você entra em Minisericidade bota lá Minisericidade para o biogás vocês vão achar isso eu quero complementar isso com o uso veicular o uso veicular foi feito aqui no Brasil também na Etifranca a Samess o Miki está aqui onde está sendo utilizado o gás gerado tratado e colocado dentro do veículo isso no meu entender faz sentido muito quando eu trato de ateiros porque eu tenho uma frota que sai do ateiro coletar o lixo ele volta para o ateiro então eu sempre tenho o mesmo ponto para onde ela volta esses caras aqui dificilmente todos voltam para essa Etch por isso para mim o uso veicular é muito interessante para ateiros onde eu tenho grandes quantidades de gás para a Etch eu ia fazer um ponto de integração disso nós podemos discutir isso chegando então já no final quais são os critérios importantes qual é o uso que eu quero dar para essa energia que eu tenho quero utilizar energia térmica quero utilizar energia elétrica quero utilizar isso para combustível veicular todos tem os seus critérios e você tem que analisar muito bem o tamanho do teu projeto o objetivo que você tem os custos que você tem atrelado e as possibilidades que você tem para trabalhar isso então a capacidade operacional é muito importante porque a viabilidade econômica financeira somente realmente é verdadeira se você consegue aquela ocupação de tempo com o uso realmente está igual ao teu estudo senão você perdeu toda a chance de ter um projeto de excelência e qualidade na minha opinião pessoal existem dois usos interessantes e combinados e são eles os mais interessantes ainda quando eu trato de estações para acima de 75 mil habitantes digamos uso de energia elétrica e a energia térmica para secagem de lodo ou para calefação nas menores estações utilizar o térmico para secagem de lodo porque a gente para reutilizar esse lodo a gente tem que pensar nos remintos e precisamos eliminar eles para a agricultura bem com isso mesmo que a experiência na Bahia não foi a melhor que a gente teve até agora porque estamos tratando ainda de recuperar e fazer um contrato de desempenho talvez para operar ela eu espero que no Brasil se espalha esse tipo de tratamento realmente para todos os lados e agradeço a atenção de vocês que a gente tem